Fala galera, beleza? Professor Fredson trazendo aqui a resolução dessa questão que eu propus lá no meu Instagram, beleza? Vou deixar aqui o meu Instagram pra que você me siga por lá também, tranquilo? Então gente, aqui ó, muita gente errou essa questão porque é o seguinte, muita gente pensou assim, ó, multiplicação, né? Eu repito a base e soma os expoentes. Ao somar os expoentes, o cara encontrava o que aqui, ó? 160, aí ele ia lá no item A. Que tá o que, ó? Isso aqui tá errado, beleza? Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma soma, certo? Então na soma eu não posso somar os expoentes. Então o que eu entendo aqui, ó? Esse número aqui, ele se repete quantas vezes? 4 vezes, certo pessoal? Então é 4 vezes, posso escrever assim, ó, 4 vezes 2 elevado a 40, tranquilo? 4 vezes 2 elevado a 40. E o 4, ele é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 40, tranquilo? Aí sim. Agora, ó, gente, o que nós temos aqui? Uma multiplicação de potência de mesma base. Aí você pode fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. 2 mais 40. Então 2 mais 40, pessoal, é igual a quanto? A 2 elevado a 42. Sendo assim, ó, o item correto aqui que a gente vai marcar é o item C de casa, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!